São sequestrões que se formam os patrás do palco Põe o tempo alemão E mantém a tradição é O treino a defesa o amor E mantém a tradição é Que tu contaste a teoria Como força na garota não é 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 É uma guerra difícil E é terra sem treina E é terra sem treina É terra sem treina O neve é que pode vir Só que as canta e a morte é traçado Mas se a ame é tão bonita Não tem força para baixar Eu nunca dei amare de pagar Eu nunca dei amare de pagar Mas se não tem que brilha Nesta boa primeira vez Mas cadê uma cabezinha A CIDADE NO BRASIL 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 E só vai me fechar o peixinho Para nós a pouco crescer Obrigada, peixe-me Obrigada Obrigada, meu amigo Obrigada 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 Obrigada